No início do ano que vem, os moradores de São Carlos vão ganhar um novo hospital. A Casa de Saúde foi reformada, recebeu equipamentos de alta tecnologia e agora faz parte do grupo Unimed. Cláudia é médica e agora vai trabalhar no hospital onde nasceu. Na época era a Casa de Saúde de São Carlos. O prédio de 6 mil metros quadrados foi todo reformado e agora faz parte da nova unidade do grupo Unimed em São Carlos. É muito gratificante, é emocionante, porque além de eu nascer aqui, quando eu voltei para São Carlos, que eu fui fazer faculdade fora, eu sou médica também, eu trabalhei na antiga Casa de Saúde. Eu trabalhei na antiga UTI da Casa de Saúde e agora eu vou voltar a trabalhar na UTI da Unimed. Então a gente fica muito emocionado, fica muito feliz dessa oportunidade e dessa conquista. O presidente da Unimed, São Carlos, destaca a importância desse novo hospital para a região, que sofreu com a falta de leitos nos momentos mais difíceis da pandemia. É um hospital que está nascendo já com uma tecnologia de ponta, com uma estrutura de ponta. A gente sofreu muito aqui em São Carlos durante a pandemia por falta de leitos, né? Fez muita falta. Esse hospital, quem é da região sabe, é um hospital antigo. Infelizmente, ele foi fechado há alguns anos. A gente conseguiu adquiri-lo. Fizemos uma remodelagem toda nova, o hospital está moderno, está lindo. São leitos para a região, são leitos para São Carlos. Então, assim, a gente está muito feliz, muito orgulhoso de poder proporcionar isso para a nossa região. O investimento passa de 70 milhões de reais. O hospital ganhou equipamentos com tecnologia de ponta. A princípio, vai considerar o atendimento de até média complexidade. Então, a gente vai atender aqui as crianças, a parte de obstetrícia e internações clínicas, cirúrgicas. O setor de alta complexidade do hospital vai ser a UTI neonatal e a UTI pediátrica, que eles estão juntas, né? Então, com essa inauguração, a gente pretende trazer alguns serviços que estão na Santa Casa e desafogar um pouquinho o nosso Hospital 1, que ele está muito sobrecarregado nesse momento. O novo hospital começa a funcionar no início do ano que vem. Até lá, a equipe vai passar por treinamento. Ana Carolina é enfermeira e vive a expectativa para começar a atender na nova estrutura. Eu fui enfermeira na Casa de Saúde e, na época, a maternidade era a menina dos olhos da Casa de Saúde. Eu era apaixonada por aquele lugar e, agora, ter a oportunidade de voltar aqui, ver o prédio reformado, lindo. Não está deixando nada a desejar. Estou apaixonada. Muito lindo mesmo. Legenda Adriana Zanotto